Olá, boa tarde, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Fine, so-so, bad, sad. Vocês estão bem? Estão mais ou menos? Ou estão tristes, mal? Espero que nenhum de vocês estejam so-so e bad, ok? Hoje nós iremos estudar o nosso livrinho de inglês, iremos entrar em uma nova matéria, ok? Vamos lá? Vamos pegar o nosso livro de inglês e a Tietchan vai compartilhar com vocês aqui a paginazinha do livro, tá bom? Vamos lá? So, let's go! Um momentinho, uma janelinha, compartilhando. So, todos aqui, page 22, ok? Página 82. Aqui é o manual do professor, mas não tem problema, tá? So, vamos lá? Encontrar a página? Página 22 e 23. So, let's go! Vamos lá! Works of Art, o trabalho na arte. Aqui tem um quadro feito pelo Ernesto, né? B. Walter Ernesto, Luiz, ok? Feito em 1903. O nome do quadro é Luke Stardust, ok? E as pessoas estão aqui, observando aí? Observando a imagem, the picture, ok? Vamos lá? Agora tem um outro aqui, uma outra arte. É o Choro Social, o nome. E foi criado em 1881, tá? E by Roger Bighouse. Feito por Roger, ok? So, vamos lá. Enquanto isso, as pessoas estão o quê? Pode ser em um museu de arte, ok? Vendo as artes feitas, realizadas em quadros, ou... Ou não, ok? Vamos ler aqui a letrinha A. Letrinha A. What's the place in the picture? Letrinha A. Letrinha A. Letrinha A. Letrinha A. Letrinha A. Vocês irão responder isso. Museu de Arte, tá bom? A teacher vai circular aqui para vocês. Letrinha A. Aqui, ó, circulando, letrinha A. Tá bom? Vamos lá agora. B. What can we do in the place, tá? O que eles estão observando nessa imagem aqui, ó. Vamos lá. A teacher vai circular aqui a pergunta. Letrinha B. What can we do in the place, tá? In this place. O que eles estão fazendo nesse lugar? Estão admirando, estão estudando. Ok? Estão admirando, estão estudando. Porque exercícios, tá bom, turma? Exercícios do quadro, de livros, artes, objetos, tudo aquilo que é arte, tudo aquilo que está no museu para apreciação, eles podem estudar também, tá? Então, aqui, quer dizer que eles estão o quê? Eles estão observando, estão estudando, estão aprendendo, estão vendo, estão admirando, né? Elogiando, conhecendo, tá bom? Vamos lá, letrinha C, tá? Which words of art do you know? Que arte aqui, ó? Você conhece essa artezinha aqui que a gente acabou de circular? E essa? Quais dessas artes, tá? Você conhece, você sabe qual é? Essa aqui também, ó, a teacher vai circular. Ó, você conhece alguma dessas artes? A teacher não conhece, tá? Eu já ouvi falar do choro social, choro social, ok? Que ali, essa imagem, tá? Esse objeto representa uma lágrima. Esse objeto representa uma lágrima, a lágrima da sociedade. Por isso que é uma lágrima bem grande, tá bom? Vamos lá. O outro quadro. A teacher também não conhecia, está conhecendo agora. Então, vocês vão responder. A letrinha A, letrinha B e letrinha C, ok? Ei, B e C. Vamos lá. Vamos para a próximazinha. A, letrinha B e letrinha C, ok? Sorry. Vamos lá, aqui, aumentar, para vocês verem a imagem. Aqui tem quatro livrinhos, tá? Vamos ver o primeiro Trace Chervally Girl with a Perp Farring, ok? Girl with a Perp Erin, ok? O outro livrinho The Da Vinci Code Jambrow, tá bom? Vamos descer mais um pouquinho aqui, ó Filmes Inspirados, tá bom? Em livros Frida Girl with a Perp Erin Yes, ok? Porque tem aqui, ó Aqui Number four De acordo com o texto, tá? Deteste The Girl with a Perp Erin Vamos ler aqui o textinho rapidinho Vamos ler aqui o textinho Dela Pay attention, ok? Vamos lá The Girl with a Perp Erin Maric de Harris The Girl is looking at us That sent us to tell us something What do you think it might be? No one knows who she is What is purpose? Only a vermes dowager The Girl with the Perp Erin has hosted The Imagination of many people A novel about her became A best seller that we made into A film in 203 They made up story That was the girl Was a servant in the rain In Hosewood, ok? Vamos lá Vamos responder aqui, ó The Name of the Pants Qual é o nome da pintura? The Girl with a Perp Erin, ok? Letrinha B The Name of the Artists Jonah Harris Verme, ok? Quem criou? Anotem aí também, tá? The Name of the City Where Perp Erin is Qual é o nome da cidade Onde foi pintado? Onde foi feito essa pintura aqui, ó Tá? Dela, ó A gente vai circular aqui pra vocês Ok? Então, o local é The Reade, ok? Que é Ou pode ser conhecido como Aja Que é a terceira mais populosa cidade Da Holanda Tá bom? E que o museu Mastruts Que foi pintado Entregue essa pintura É um dos mais populosos Populares, tá? É o mais importante Desse país, ok? Vamos aqui agora Para a outra paginazinha Vamos lá According to the test The Pain of the Girl Will experience a book and movie Observe the picture Bell and Tech Letrinha A The book is for it to be pain Qual é o livro Que eu instale na pintura? Navinans Code? No! Trace Travelling Girl with a Pearl Erin Yes Vamos marcar o x aqui, tá? Já tá marcado Mas a tia vai marcar Vamos lá B The movie is for it to be pained Qual é o filme Inspirado na pintura? Frida No! Nós estamos estudando sobre esse aqui, ó Tá? As próximas questões da página Vocês irão responder Aí na casinha de vocês Para quem está em casa Ok? Nós iniciamos agora A nossa matéria sobre arte, tá? Eu vou parar o compartilhamento aqui Nós finalizamos, tá? As nossas duas primeiras paginazinhas sobre arte Na próxima aula a tia vai fazer a correção completa Ok? So, bye bye girls Bye bye boys I love you so much Bye bye See you next video E tchau, tchau Tchau